Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Quem já é mais antigo aqui no Nada Faz Sentido sabe que eu amo trazer histórias de época, né? Passaram bem muito tempo atrás com esses romances de época, com aquelas roupas belíssimas, aqueles figurinos belíssimos, a trilha sonora chique, aqueles bailes. E hoje a gente vai voltar um pouquinho nessa origem, vamos assistir a história de Alison e Fraser da série Sanditon, né? Mais precisamente, segunda temporada de Sanditon onde acontece esse casal. Então, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e é muito importante você que tá assistindo, deixar o seu like e comentar. Pode comentar qualquer coisa, bota aí, ajudando o canal, hoje em dia de leve, A, B, Oi, Oi, Tudo Bem? E aí, Richard? Bota qualquer coisa, mas não deixe de deixar o like e comentar pra ajudar o engajamento do vídeo, tá bom? E agora nós vamos para mais um cabarete de época aqui no Nada Vai Vestido. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto, haverá cortes na história. Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo, cumprindo assim as normas da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo comentando hate ou será bonito. Aos demais, boa história! Admito que nunca entendi o apelo que soldados têm com o nosso gênero. Costumam ser bonitos. Mas essas qualidades são conferidas a qualquer um de casaca vermelha. Mas ele corre, senhorita, se estamos desarmados em menor número... Perdão, senhor, estávamos... Não deveria me desculpar. Posso acompanhá-las a saída? Estamos perfeitamente capazes de encontrar a saída. Obrigada. Quem era aquela dama? Não ouviu o nome dela. Você não tem jeito, meu carinho. O que vamos fazer? Imagina se eu soubesse por um segundo que nosso retorno à cidade levaria isso. Tenha paciência com a Charlotte. Com o tempo que ela vai reconsiderar, algo vai mudar a cabeça dela. Esta carruagem é sua? Não. Mas eu aposto que o Lord Kingsley não se incomodará de nos emprestar. Não disse que desejava isso. Não disse que desejava isso. A senhora está viva. Graças a Deus. Pelo que me pareceu nesses primeiros zumbos... Um minuto e meio de história... É que a Alison está desesperada para arrumar o marido lá com os soldados, né? Porque, assim, primeiro ela foi sedenta no acampamento. E, segundo, o que ela fez? Quando o homem foi lá dar a notícia, ela veio doida. Ei, é o capitão? É o capitão? Moleque, calma. Mesmo que esteja desesperada, não passe essa desesperação. Você nem se exige essa palavra. Mas não repasse a frente. Finja. Tenha classe. Jovem, bonito. E eu não posso dizer se ele é bonito ou não. Por favor, mande meus cumprimentos em retorno. Tenho certeza de que isso é proteite, senhorita Lam. Ou aproveite. Eu já estou farta de ouvir-me dizerem o que é ou o que não é apropriado. Vamos! Pronto. Direita. Senhorita Haywood. Senhoritas, aqui não é lugar para jovens moças. Deixe-me ficar um momento, Fraser. Não posso receber todo o crédito, senhorita. O senhor tem minha eterna gratidão. A senhorita, participará do jantar com os soldados? Não perderia por nada neste mundo. Eu ficaria honrada. Devo insistir que as senhoritas deixam o acampamento. O senhor realmente não tem coração? Não. Eu tenho apenas uma rocha dura e fria no lugar. Obrigado. Senhorita Haywood. Capitão Carter. A senhora é do Stanley, pede. Sinto como se estivesse voando. De fato. Cooper? Sim. Ele é genial. Eu venero sua poesia. É... Bom, é difícil escolher uma. Devo perguntar ao Capitão Carter se podemos trocar os nossos lugares? Perdão, Emel. Eu não tenho intenção de ofender. Não há culpa por querer a companhia dele, não a minha. Ele é incomparavelmente bonito. Afinal, eu nem sonharia. Obrigada, cara. Só por essa marca aqui no rosto do Fraser, a gente já sabe que ele tem história pra contar e história verdadeira, ao contrário do outro que tá contando o Fink. Na verdade, o outro, o que ele vai fazer? Ele vai contar as histórias do Capitão Fraser, as conquistas do Capitão Fraser, como tivessem sendo feitas por ele. Foi feita por ele pra poder se aproximar da Alyssa e encantar ela. Só que aí, na verdade, todas essas histórias que ele conta foi o Capitão Fraser que fez. Né? Olha que coisa mais idiota. Capitão, esta foi a noite mais maravilhosa. Digno de culpa. Fraser tem que me ajudar. A senhorita Haywood, ela é uma mulher notícia maravilhada. Lê poesia. Você entende dessas coisas? Por favor. Por quê? Senhorita Haywood. Capitão Fraser. Parece que não é possível evitá-lo. Estou colhendo flores para fazer uma coroa para a feira. O senhor não me parece um cavaleiro que tem interesse por flores. E que tipo de homem acha que eu pareça, senhorita Haywood? Espartano. Grosseiro e bem bruto. Fico feliz que saiba o seu lugar, Capitão. Para sempre o seu humilde servo. Por aqui, senhorita Haywood. Posso perguntar para quem estava colhendo as flores? Se quer mesmo saber, são para o Coronel Lennon. Diga ao meu bravo, Capitão Carter, que descreverei. Está bem. Ele vai ficar feliz em saber. Eu agradeço por sua carta. Ela foi... Arrebatadora. William. Senhorita Haywood? A sua irmã não veio acompanhá-la? Temo que o patrão dela não a tenha liberado. Capitão Fraser. Senhorita Haywood. Suponha que esteja feliz com a correspondência do Capitão Carter. É tanto um herói quanto um poeta. Herói? Ele contou dos atos de bravura no Rio Bidassoa. É mesmo? Me disseram quanto você foi corajoso no Rio Bidassoa. Incrível, considerando o guão. Acreditado é certíssimo. Mentira tem perna curta, né? Um vai falar aqui, outro vai falar ali e ele vai chegar. Vai chegar maior do que foi? Vai chegar maior do que foi? Mas vai chegar. E quem sabe da verdade, sabe o que foi falado. Então o Fraser já foi lá. E aí, meu amor? Está contando o FIC? Nossa, parabéns. Gostei da sua FIC. Mas pena que essa história é minha, né? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Jovem você era? Fraser, ela merece mais. Fale a verdade. Consegui, Fraser. Recebi a bênção do nosso honrado comandante. Eu já vi você dizer isso mais de uma vez antes. Não é o mesmo. É o mesmo Carter que se apaixonou por inúmeras garotas nas cidades por onde passamos. Tem uma pergunta que está em ebulição dentro de mim. A senhorita me daria a honra de se tornar minha esposa? Desce! Ah! Allison! Allison! Socorro! Alguém Premium! Eu vejo-me, por favor! Por que foi o senhor? Por que o William não tentou me salvar? Ai, como eu tô dizendo, ela precisou quase morrer afogada. Precisou quase morrer afogada pra descobrir a fic, porque se não fosse essa fic, de que ah, ele salvou não sei o que na guerra lá no mar, mas na verdade ele não sabe nem nadar. Ai, precisou, ela quase morrer afogada, viu que ele não sabia nem entrar no rio, e o Fraser salvar ela pra ela poder cair na real, né, e ainda assim culpou mais o Fraser do que ele. O que o Fraser tinha a ver com isso? Ele ia chegar e ia se meter na conversa? Não ia se meter. Ele só observou de longe e tava certo. Passa o cipando pra ele. Você está vizinho? Com casaca vermelha. Diga que não posso vê-lo. É só o senhor. Eu aconselhei o Capitão Carter a me contar a verdade. Aventou. São suas. O que importa agora? O estrago está feito. De qualquer forma, Sra. Terry Wood, espero que me perdoe por minha parte nessa encarnação. Já que me salvou de um afogamento. E como disse, minha partida não é por causa do senhor. Não. Não é. Não há necessidade de se culpar. Espero que eu tenha sonhos. Senhorita Ray Wood. Fiquei triste em saber que deixará a Sandy. Não estou inclinada a acreditar, já que o senhor sequer tentou explicar suas ações. Foi ele quem me pediu pra ficar, porque ele é um homem de honra e integridade. Acredite em mim? Foi apenas a vergonha que me impediu. Eu não dançarei com você. Só vim aqui pra dizer que fui tulo o bastante para cair nas suas mentiras. Mas, por favor, porte-se melhor. Talvez você possa parar a próxima. Abandonada e sem amigos de novo, pelo que eu vejo. Capitão Fraser, como sempre encontra as mais perfeitas palavras de consolo. Quando estiver entre os porcos do seu pai, terá tempo para pensar nisso. Agora, estamos no baile. É assim, o vestido é mais sem graça. Pode ser. Mas o que tem mais graça nesse baile que eu fico observando nesse baile é que rolava muita fofoca, né? Entre uma dança ou outra, ao invés de eles ir lá e comer as coisas que estavam lá. Não. Eles faziam fofoca. Pode observar tudo. Eles faziam um cochiche, falava de fulana, falava de ciclano, falava quem tava pegando quem, quem ia casar com quem, quem tava fretando com quem. E eu acho isso interessante, né? Mas eu ainda prefiro ir lá e comer os petiscos que estão lá. Porque, já falei, eu gosto de esperar festa pra comer bebê. Se não tiver, não me chama. Esse vestido é o mais sem graça daqui. Está caçomando de mim. Não, senhorita. Simples não é sem graça. Digo isso com toda sinceridade. Nunca esteve tão bonita. Nem bonito. Obrigada. A senhorita parte amanhã? Um novo amanhecer para sempre. Senhorita Rewood. O senhor quer entrar? O que eu tenho que falar só levará um segundo. Eu não sou um homem adepto a expressar sentimentos, senhorita Rewood. A sinceridade tenha louco nisso a própria. Pois então, permita-me dizer apenas que nessas últimas semanas eu comecei a considerá-la uma boa amiga. Eu vim oferecer esta lembrança para a senhorita se lembrar de mim. Não só. Só abre um presente quando estiver em Winnington. Me promete? Adeus. É um livro de poesia. Tem uma flor marcando a página. É o poema que William enviou. Ah, ele só é ela meio burra, né? Depois de ver que todas as fics que o William contou era notório que não era ele que escrevia aqueles poemas. Não era ele que mandava aqueles poemas. Precisou esse tempo todo marcar uma flor na página pra poder descobrir que não era. Assim. Não tem como, amiga, te ajudar. Amiga, não tem como. Não tem como porque você tá dormindo no ponto. Bora, atrás dele. Não, foi. Foi o Capitão Fraser. Ele já foi, senhorita. Todos os soldados. Enviados para a Índia. Índia! Disseram que seu regimento tinha partido. Correto? O que o senhor fará? Eu não faço ideia. Sou de uma família de fazendeiros da Irlanda. O que é tão engraçado? Me parece muita presunção. Eu abri o livro. Jamais imaginaria que o espartano Capitão Fraser teria uma alma tão poética. Minha querida Alison, estou aqui para perguntar se concederia a maior das honras de ser seu terno marido. Sim, sim, sim. Eu diria milhares de vezes que sim. Para o convívio a dois, de acordo com a ordenança de Deus, sobre o vínculo sagrado do matrimônio, servir, amar, honrar, cuidar, a ele até que a morte os separe. Eu aceito. Bom, pelo menos o final deles foi decente, né? Porque Sanditon, para fazer final, é complicado. Então, gente, não se esquece, antes de você sair, vai assistir outros vídeos do Nada Faz Sentido. Saiu desse vídeo, vai assistir os outros vídeos do canal, vai lá navegar pelas playlists, tem as playlists separadinhas de casal de filmes, de séries, de novela, da malhação, tá tudo separado, vai lá maratonar. Espero que você tenha deixado o like e comentário aqui nesse vídeo. Saindo desse vídeo, assisti outros vídeos do Nada Faz Sentido. Um beijo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho